Você já sabe que Casa Cor acontece aqui no Brasil, mas também em importantes países da América Latina. A gente tem Bolívia, Paraguai, Peru e temos também Casa Cor Miami agora. Nossa ideia é continuar crescendo, levando a marca Casa Cor para outros países. E a gente recebe esses franqueados dos outros países sempre com muito carinho, sobretudo Bolívia, que é uma das primeiras Casa Cor que inauguram ao longo do ano. Então, a gente tem a primeira, esse ano vai ser Goiás, mas a segunda, ainda em maio, abre suas portas, é Bolívia. Eu estou aqui com os franqueados dos diretores de Casa Cor Bolívia. Eles vão contar um pouquinho como é que vai ser esse ano a ideia da Casa Cor Bolívia, que começa já já. Obrigada. Estamos no dia 19 de maio ao dia 20 de junho em Santa Cruz da Sierra Bolívia. Este ano é a segunda Casa Cor do recorrido do circuito e também o o octavo ano de Casa Cor em Bolívia. Muito feliz com o tema da Casa original ou Casa origem, porque acho que desta maneira cada país, cada cidade, vai ter sua própria personalidade, seu próprio objetivo e chegar cada vez a um desenho mais personalizado. Temos ao redor de 60 profissionais, arquitetos, decoradores, designers, que estão participando em 38 ambientes que temos programados para Casa Cor Bolívia 2020. E como é o espaço de Casa Cor Bolívia? Porque é sempre uma questão importante para quem faz a visita, saber onde, que imóvel para Casa Cor Bolívia ser. Ok. Bueno, este ano Casa Cor ha tomado uma casa que é única em sua arquitetura em Santa Cruz. É uma casa que é de um arquiteto muito conhecido. Tinha uma técnica muito especial de construção que ele rescatou da técnica dos jesuítas, onde implementavam nas construções dos monastérios e das igrejas. É uma casa muito linda. A parte, temos dois imóveis mais que temos anexado à casa para que seja uma Casa Cor espetacular, grande. E, bueno, estamos muito contentos com o imóvel, que é no barrio Equipetrol, uma zona muito linda de Santa Cruz. Qual é a região? Equipetrol, a zona de Equipetrol. Sim. Bom, então as datas são de 19 de maio a que dia? Ao 20 de junho. 20 de junho? De junho, então 20 de junho. Essas são as datas, você que planeja uma viagem a Bolívia, já pode se organizar para conhecer o espaço nesse período. Tem também uma questão importante, quando a gente se conheceu, faz cinco anos, a Casa Cor Bolívia ainda era muito jovem. Então agora a Casa Cor já tem oito anos, o que já dá para vocês uma grande maturidade. E a invitação pública para a assistência de Marcia, a esperamos com um grande carinho, com um prazer. São duas horas e treinta, somente de viagem, é muito rápido. Então, esperamos ter ela no mês de maio, os primeiros dias de junho, a Marcia para fazer Casa Cor TV em Bolívia por primeira vez. Dessa vez a gente vai mostrar para vocês os ambientes de Casa Cor Bolívia em loco. É muito importante contar para as pessoas como é que foi esse processo de maturidade da Casa Cor. Porque quando a gente inicia uma franquia, nós estamos nos países da América Latina, sabemos os problemas que vivemos por aqui. Então é importante contar como é que foi esse processo, em que estágio hoje vocês acreditam que esteja a Casa Cor Bolívia. Bom, Casa Cor Bolívia agora se encontra somente na cidade de Santa Cruz. E a verdade é que agora, no 8º ano, como dices, já tem uma maturidade. As pessoas esperam a Casa Cor. Ao início foi um pouco difícil porque não entendiam que era a Casa Cor. Muitas pessoas pensavam que era uma tienda que ia perdurar durante todo o ano. E agora vêm pessoas dos outros departamentos, dos outros estados de Bolívia, visitar-nos e já temos visto para lançar uma próxima Casa Cor em La Ciudad de La Paz muito pronto. Assim que esperemos ir crescendo. Ótimo. Então, ao longo desses próximos meses aqui, temos fevereiro, temos março e abril, eu vou começar a colocar algumas matérias também no ar sobre outros pontos interessantes para conhecer na Bolívia, porque eventualmente você já programa a sua viagem para lá. Está certo? Combinado? Vocês me ajudam nessa tarefa? Sim, por suposto. Bem-vindada com todo o equipo que temos de apoio em Bolívia para fazer esta visita a um viaje placentero e trazer o melhor que temos, mostrar a Casa Cor e tudo o que a gente pode oferecer. Temos jovens profissionais com muito potencial dentro do que é o 8º ano de Casa Cor em Bolívia. E, como tu dizes, a América Latina está passando por momentos difíceis em muitos países, mas eu acho que o talento e a criatividade de nossa gente siga adelante. Muito bacana. Você vai seguir a Casa Cor Bolívia também em suas redes sociais. A gente continua com TV Casa Cor, conversando aqui na Expo, revestir com os visitantes dessa importante feira, os visitantes internacionais. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.